Bom dia meninas, boa tarde, boa noite pra vocês, um beijão no coração de cada uma. Eu tô vindo aqui gravar esse vídeo com uma escrita, eu não sei se ela é minha escrita, mas eu creio que ela se inscreveu. Ela pediu pra que eu gravasse o vídeo ensinando fazer o paninho. Tá aqui o paninho, eu tô fazendo o outro, né? Ela viu o joguinho vermelho, mas eu tô fazendo agora um rosa com azul, que são as cores que eu amo, e ela pediu pra que eu gravasse ensinando. Eu falei no vídeo que eu não tenho experiência com máquina de tricô, aliás, eu nem sabia fazer tricô na máquina. Eu contei a história que eu comprei já há muito tempo a máquina, duas máquinas de tricô, eu me desfiz, depois eu encasquetei que ia aprender, comprei de novo, e como eu não aprendi a fazer aquelas coisas todas, aqueles arremates, aquelas coisas todas, e não tem professor aqui no Rio, eu moro aqui em São Gonçalo, deve ter lá no Rio, mas é muito longe, eu procurei também, não achei. Tem as do YouTube, mas eu não consegui pegar. Então, eu resolvi usar a máquina, porque se a gente compra, eu sou dessa, né? A gente compra, a gente tem que dar o jeito de usar, porque dinheiro é uma figura difícil na nossa vida. E então, meninas, eu inventei fazer jogos de cozinha, e como vocês viram aquele vermelho, gente, ficou uma coisa linda. Como eu faço um pouco de crochê, eu faço um pouco de crochê, sei fazer flores de crochê, biquinho, até se eu pegar um pano pra fazer, eu faço. Mas, meu sonho era ter um jogo de cozinha de crochê. Aí, o que que eu fiz? Eu fui pra máquina, falei, então, eu vou usar a máquina, eu vou fazer um jogo de cozinha de crochê. Vou fazer a base toda na máquina, vou arrumar um barbante que possa entrar na máquina. Enquanto isso, eu vou mostrando meu ateliê bagunçado pra vocês, tá? Vou usar o meu... Olha aqui. Vou usar... Eu tenho duas máquinas, meninas. Vou usar o meu... O que eu tava falando? Ô, cabeça. Ah, vou usar a máquina, vou fazer todo o jogo na máquina, vou usar a linha que se usa no crochê pra ficar bem parecido, apesar de ser tricô, mas existem várias cartelas que fazem pontos lindos diferentes. Até fiz uma aqui, vou mostrar pra vocês, esse pontinho aqui, olha. Olha, se dá pra ver, olha. Esse aqui foi feito na máquina. Então, meninas, eu tô com um monte de coisa aqui dentro da minha cabeça pra fazer. Vou comprar uma orveloque, comprei uma orveloquezinha usada, muito boa. Essas ali são as bonecas da minha neta pra fazer vestido. E vou fazer jogo de cozinha, vou fazer toalhinha de mesa. E ela me pediu pra que eu ensinasse. Aí eu falei assim, olha, eu não sou expert. Eu vendo um vídeo de uma YouTube, eu acho que é até uma YouTube estrangeira. E eu vi como que faz o redondo na máquina. Aí, então, eu falei, poxa, se pode fazer um redondo na máquina, dá pra fazer um paninho. Aí eu peguei e fiz o paninho. E fiz redondinho. Fiz em cima do botijão, fiz redondinho. Em cima do galão de água, fiz dele assim, redondinho. Fiz os paninhos. E fiz. E qualquer hora, eu vou ensinar a fazer um jogo completo. Vai demorar um pouco, porque eu tô sem computador, eu estou sem notebook. Mas eu já estou... Deus já está preparando pra mim agora, final do mês. Deus preparando, eu vou ter um computador novo e eu vou poder novamente voltar a postar meus vídeos. Então, meninas, tá aqui minha bagunça. Olha, menina, vou mostrar a realidade. Eu não consigo fazer artesanato em um lugar todo arrumadinho. Eu arrumo e daqui a pouco eu bagunço. Eu arrumo e daqui a pouco eu bagunço. Eu sei que eu vou ensinar a toalhinha, é muito rápida. Eu tô fazendo esse vídeo assim. A menina tem um pouquinho de calma, porque eu queria mostrar um pouquinho de onde eu faço meus artesanatos, né? Meu canal é de vídeo de rotina. Como o meu computador escangalhou, o meu notebook tá com não sei o que lá, muito baixo, e eu não consigo editar os vídeos por ele. Então, eu comecei a fazer... Mostrar um pouquinho de artesanato, mas não era isso que eu queria mostrar nos meus vídeos, né? Mas como eu sempre fiz muito artesanato, aí tá aqui. Às vezes eu até tento... Aquela ali é uma máquina bem antiguinha, que eu comprei pra bordar a máquina. Também não consegui, meninas, bordar a máquina. Ela tá ali, mas ela costura muito bem. Aí tá essa máquina que eu uso sempre. Tá as máquinas de tricô. Meninas, olha o tanto... Meninas, eu já dei tanto saco, tanto saco de retalho. Olha, eu fiz muito... É... Tem até lá na cozinha, no chão. Eu fiz muito tapetinho de retalho. Olha, tem um rosinha aqui lindo. Isso aqui é tudo TA, meninas. Porque eu também faço TA, olha. Aí, tá tudo aqui, ali. Minhas revistas de crochê. Eu tenho duas máquinas. Por quê, meninas? Porque eu queria o carro verão. Aí eu fui ver o preço do carro verão. O carro verão é um carro que faz furadinho... Faz tipo um rendado na máquina de tricô. E eu fui ver o preço. Ele tava o preço de uma máquina. Eu comprei a máquina e junto com o carro verão, que veio com um monte de acessório. Veio até com carro link, que eu não consegui usar. Que faz o arremate. Mas daí, olha que eu comprei a belezinha, olha. Eu fecho ela toda aqui na máquina. Deu muito certo. Eu vou mostrar daqui a pouco. Veio com isso aqui também, ó. De enrolar linha. Que é o que eu tô usando. E meu quartinho de artesanato tá assim. Olha, meninas. As bonequinhas. Falta botar as toquinhas nelas. Mas eu já vesti, botar a mãozinha. Olha que gracinha. As bonequinhas de Heveco eu tô fazendo. Isso aqui é tudo pra dar. Dar as irmãs lá da igreja. Tô fazendo pra dar pra ela. Essa aqui eu gostei tanto dela, que eu vou ficar com ela. Aí eu tô... Terminar essas duas. E eu tenho mais aqui, olha. Pra terminar, tá vendo? Tem essa e tem mais uma branquinha aqui pra terminar. Ah, isso aqui são todos os meus modelador. Tá aqui. Tem ali dentro da caixa. Tem um pouquinho aqui em cima. As minhas... Tem mesmo material. De fazer artesanato. Ah, então é assim, meninas. Vamos lá pra máquina. Que eu vou tentar. Vou ensinar. Não é difícil. Se ela já faz tricô. Nossa. Ela que vai ter que me ensinar. Postar o vídeo e me ensinar. Porque eu não entendo muita coisa, não. Olha. Então, vamos lá. Não tem nada, nada. Só prestar atenção, meninas. Olha. Fiz quatro carreiras de tricô. Claro. Botei o fio, a linha, né? Tudo direitinho. Fiz quatro carreiras. Aqui já tá começado. Um outro paninho que eu já... Que é um joguinho. Ah, mas antes deixa eu mostrar o paninho que eu tô fazendo. Já tenho pronto aqui, olha. Semi pronto, né? Olha. Fiz biquinho de crochê. Ele fica redondinho. Aqui eu vou mostrar a realidade, tá, meninas? Aqui é a emenda. Olha. Quem sabe emendar bonitinho, emenda bonitinho. Eu não tenho muita paciência. Eu comprei o overlock pra poder tirar da máquina e fechar. Olha como é que fica. Ah, não... Você vai me perguntar. Não desfaz? Não desfaz. Eu passo três. Passo, viro ele, passo de novo e passo de novo. Se você tiver overlock em ponto cadeia, é a perfeita. Pode até fazer roupa com ela. Aí, por quê? Daí, eu pego aqui e não preciso arrematar. E arrematar é muito trabalhoso. Aí, eu tiro ela daqui e fecho o novo overlock. Aí, ficou assim, meninas. Redondinho. Tá vendo que aqui fica aberta? Ó. Se você quiser, você pode fechar assim. Se você não souber fazer o crochê. Como eu faço o crochê, ó. Eu fiz a tampinha. Aí, eu vou aqui. Ou costura ou cola a tampinha. Tá vendo? Aí, fica o paninho. Um paninho. Eu tô fazendo um joguinho pra móveis. Esse aqui é igual. Até agarrou aqui. Esse aqui é igual, só que é menorzinho. Ó. Também já fiz a tampinha pra ele. E fecho ele aqui. E se você quiser fazer uma tampinha da mesma cor. Do rosa ou do azul. Pra fechar embaixo. Aí, ele fica assim, olha. E aqui, eu ainda vou ver o que que eu vou botar. Se eu vou botar florinha. Florezinha. Se eu vou botar... É... Corujinha. Eu vou botar coração. Não sei. Ou se eu vou deixar assim. Olha. Então, vamos lá. Aí, vamos supor que você fez... Eu fiz assim. Comecei quatro carreiras. Pendurei, né? Tá lá embaixo. Comecei com quatro carreiras. Tá vendo? Aí, aqui... O que que você faz? Você vê um tamanho de pano que você queira fazer? Um tamanho. Um redondo. Um redondo. Vamos supor. Ah, eu quero um redondo... Aí, você vê um pano redondo que você queira fazer aquele tamanho. Você dobra ele em quatro. Aí, você pega a medida dele e bota aqui, ó. Na agulha. Eu vou dar um clique que eu vou mostrar. Aí, então, meninas. Vamos supor. Você pega um papel, você faz um círculo. Vou mostrar aqui no pano. Mostra um pouco que isso aqui seja papel. Você faz o seu círculo. Aí, você dobra em quatro. Eu faço assim. Aí, você dobra aquele círculo que você quer o tamanho da sua toalha em quatro. Papel, pano, pra ficar a medida certinho. Você pode querer depois fazer o joguinho de novo. A gente, às vezes, esquece a quantidade de agulha que colocou. Aí, você dobra em quatro, ó. Ó, dobrei em quatro, não foi? Aí, essa largura aqui é que você vai botar de agulha na máquina. Que aí, ele vai vindo redondo e ele vai ficando mais grande. Aí, você, eu boto assim, ó. E puxo a quantidade da agulha. Aí, eu conto a agulha e tem... Aí, eu boto sempre par. Aí, vamos supor que deu... É... Deu 25 de agulha. Vai dar mais, né? Claro. Vamos supor que dê 41. Aí, você vai e bota 42. Pra ficar sempre o par. Porque a gente vai puxar de duas em duas agulhas pra terminar com duas. Tá? Sempre par. Não importa a quantidade. Você conta e bota o par. De par. Aí, então... Pra começar... Aí, aqui, ó. A máquina tá aqui. Pra você fazer o ponto gésio, ponto normal. Que é o ponto meia. Meia do lado. Ele é meia do lado. Tricô do outro que fica. É... Eu creio que a menina que eu tô ensinando aqui... Quem quiser aprender, né? Ela já sabe fazer tricô. Então, aqui, ó. Aqui tá no normal, né? Você fez as quatro carreiras. Aí, agora, você vai passar pra cá, ó. Onde tem um pontinho desse. Que você vai botar na retenção. A retenção significa que as agulhas que você vai puxar pra frente aqui... Vai levantar... Fala levantar também. Eu vou falar puxar pra frente. Assim... Ela não vai trabalhar. O carrinho vai passar por cima dela. E ela não vai trabalhar. Aí, tá os pesos todinho aqui. Aí, então, aqui, ó. Eu vou puxar... Vou botar bem aqui pra você ver. Eu vou puxar duas agulhas pra frente. Aí, o que que acontece? Eu tô com uma mão só. Mas deu pra puxar, ó. Já botei na retenção. Duas agulhas pra frente. Aí, vou jogar o carrinho pra cá. E o carrinho pra cá. E voltam. Pronto. Agora, eu vou puxar mais duas pra frente. Uma mão só fica difícil. Ó. Tá vendo? Mais duas. Carrinho vai, carrinho volta. Carrinho vai, carrinho volta. É só isso, meninas. Até sobrar duas no final. Ó. Carrinho vai, carrinho volta. De novo. Carrinho vai, carrinho volta. Aí, vou assim até o final. Chega no final. Chega no final, vai ficar duas agulhinhas. Que eu vou dar um pause aqui. E vou assim até o final. Quando chegar no final, eu mantenho duas lá em cima. E então, meninas, ó. Já fiz em todas. Puxando sempre de dois em dois. E sobrou doisinho sem puxar. Por que que eu deixo ele? Eu deixo ele porque se eu puxo ele, o paninho vai dar um biquinho. E eu quero que ele fique bem redondinho. Assim, ó. Ele não fica biquinho nenhum. Tá vendo? Ó. Aqui. Se eu puxar também, ele dá um biquinho. Não fica feio. Ele fica mais bicudinho aqui. Mas eu não quero. Eu quero que ele fique todo redondinho. Aí, eu deixei ele. Tá vendo? Deixei ele lá. Tiro da retenção. Os dois. Um lado, dois do outro. E vou passar quatro carreiras. Vou voltar. Vou voltar. Cada ida é uma carreira na máquina de tricô. Se conta assim. Não é igual o crochê, não. Ó. Vamos lá. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Eu deixei ele lá. Você vê que ele trabalhou tranquilo. Porque eu mudei aqui. Trabalhou todas as agulhas. Quatro pontos normal. Aí, o que é que eu vou fazer? Não pode esquecer. Vou voltar. Pra retenção. E vou começar tudo de novo. Dois. 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 Quando chegar no final. Que sobrar os doisinho. Eu tiro da retenção. E passo quatro carreiras. Assim, eu vou fazendo direto, direto. Até eu ver que a ponta dele vai chegar aqui. Ele vai formar um círculo. Aí, você já pode tirar da máquina. Você arremata. Eu não vou ensinar a arrematar. Porque o meu paninho, eu vou continuar ele. Ou eu corto aqui. E passo ele sozinho. Ele sai. Esquece de tirar isso aqui não. Porque cai tudo no pé da gente. Aí, ele sai. Eu vou no orveloque. Junto parte com parte. E passo no orveloque. Aí, eu acho bem mais fácil. Né? Como é pra mim, não me importa. Mas, se você quiser arrematar tudinho. E depois costura a mão. Também pode. Sem problema nenhum. Se você souber fazer o crochê. Você faz os biquinhos de crochê. Tem uma menina no YouTube. Que ela ensina a fazer. Tipo uns biquinhos de tricô na máquina. Você pode tentar fazer também. Eu não sei se você sabe fazer. É mexer com a máquina de tricô. Então, é isso, meninas. Um beijo no coração. Fique com Deus. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, você posta lá e me pergunta, tá? Um beijo no seu coração. E um beijo no coração de todas as meninas que estão me vendo. Desculpa eu não falar seu nome. É porque eu estava aqui fazendo e resolvi gravar o vídeo, tá? Quem sabe, não, no outro vídeo. Eu falo, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.